Olá, meu nome é Fernanda Almeida e sou bibliotecária na UFMG. Neste vídeo vou mostrar como acessar a plataforma Minha Biblioteca. Para acessar a plataforma Minha Biblioteca é preciso iniciar uma busca pelo catálogo online disponível na página do Sistema de Bibliotecas da UFMG clicando em www.bu.ufmg.br ou por este QR Code aqui. Digite www.bu.ufmg.br e clique em catálogo online. No catálogo online digite o termo de busca que pode ser o título, autor, assunto ou a combinação dos termos. Vou digitar anatomia básica Gray. Em opções de consulta, buscar por, posso selecionar buscar por título, assunto, autor ou livre. Vou deixar em busca livre quando faço uma busca usando uma combinação de termos, por exemplo, assunto e autor ou título e autor. Na opção tipo de obra, selecione e-book. Clique no botão pesquisar. Para abrir o livro na plataforma Minha Biblioteca, clique no link cadeado do lado esquerdo do resultado. Aparecerá uma tela solicitando seu login e senha do Sistema de Bibliotecas da UFMG. Informe seu login e senha. Você será redirecionado para a plataforma Minha Biblioteca no livro selecionado. Você pode navegar pelas páginas do livro selecionado, consultar o sumário, buscar termos e outros recursos. Clique no ícone da casinha para te levar à página inicial da plataforma. Agora que você já acessou a plataforma, aproveite todos os livros da minha biblioteca assinados pela UFMG, sem precisar voltar ao catálogo online. A aba Meus Livros traz seus últimos livros acessados. Na aba Catálogo, estão disponíveis todos os livros assinados pela UFMG. Para fazer uma pesquisa por um item específico, digite o termo de busca em Pesquisar e clique na tecla Enter. Vou fazer uma pesquisa por Estatística Básica. Aparecerão as correspondências de livros de acordo com os termos pesquisados. Para abrir o livro, clique no ícone da capa. Aproveite os recursos para leitura disponíveis na plataforma. Aproveite os recursos para leitura disponíveis na plataforma. Aproveite os recursos para leitura disponíveis na plataforma.